Aleluia! Aleluia! Alguém cuida de ti lá no céu Conhece os teus desejos, o teu amor Dá-te luz para o mundo iluminar Dá-te o sal para a vida, dá-te amor Consuoriamente te ar em ti Construirás a esperança, a bondade E depressamente perceberás Que será o destino teu será Aleluia! Aleluia! Vitará de magia Aleluia! 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 Aleluia O que é isso?